Pesarias, criar novos céus e nova terra, não recordará o passado, nem voltará de novo ao pensamento que se foi. Mas haverá alegria e felicidade eterna por aquilo que eu vou criar, por fazer em Jerusalém um motivo de júbilo e do seu povo uma fonte de alegria. Meus irmãos, o profeta é o grande homem de Deus, a dizer coisas que não são palpáveis, nós não conseguimos tocar, mas pela graça da fé, nós assumimos como nós, tomamos posse. O profeta está dizendo, já na vida que vai acontecer em Cristo, quando, e você poderia perguntar, mas se essa vida eterna, depois do nosso descanso, do nosso recorso, da nossa Páscoa, o Senhor Jesus, por que então ainda temos a lágrima, o suor? Para nós todos, a lágrima, o suor é um testemunho de quando nós nos amamos, outros momentos, é uma forma de penitência diante dos irmãos. Quando nós reconhecemos também que nós poderíamos ter vivido melhor, não ter feito o melhor, mas ter convivido o melhor. Fizemos o que foi possível, porque Deus fez tudo o que era impossível em favor dos irmãos. Mas, nós não estamos chorando o descanso eterno, nem a Páscoa, porque se não, seria contraditório. Nós estamos, com a lágrima, dando aos irmãos com este rosto, que acompanha este momento, dando aos irmãos todos, um testemunho de quanto que nós nos amávamos, e quanto que nós continuaremos amando em Deus, aqueles que variam. Por isso, já não haverá nenhuma criança que viva só alguns dias, porque a qualidade daqueles que vivem em Deus é excelente, é boa. Nem um velho que completa o número dos seus anos, que não completa o número dos seus anos, porque o mais novo correrá centenário. E nós até dizemos, nossa, muito cedo ainda, para ter ido, construirão caças e aplicarão nelas, plantarão vinhas e comerão os seus filhos. Por isso, nós voltamos, fiz o salto de nós, exaltamos o nome do Senhor. Meus caros irmãos, você pode ter, com muita satisfação, questionar esta leitura do seu ponto de vista racional, e dizer, olha, como que está a sociedade, como que nós estamos, como que estão os nossos filhos, alcancemos a nos deixar tão cedo, mas você dá uma olhadinha na qualidade de vida que nós, às vezes, temos que experimentar. Que não é boa. Dá uma olhadinha também nos dez mandamentos, para não colocar às costas de Deus aquilo que não pertence a Deus, mas que pertence a nós, humanidade, que em muitos momentos, quando você olha o desfecho de muitas situações, você tem que bater, que tem que dizer, Senhor, pela humanidade, com mim, com todos, eu peço perdão, porque nós não estamos em um vento dos mandamentos, segundo a nossa vontade, que é a nossa edificação, o nosso bem-estar. Por isso que nós estamos perdendo a qualidade de vida, escutamos a sua palavra, mas, infelizmente, não assimilamos para vivê-la intensamente. E o resultado não tem sido bom. Da maneira que nós vamos recolhendo a palavra, e ela se torna edificação, nós também vamos almejando uma qualidade de vida, não só para nós, mas para todos aqueles que estão conosco, uma qualidade boa e melhor. Meus caros, João é o segundo sinal, é o segundo milagre de Jesus, nosso Senhor. O primeiro, vocês já sabem, aconteceu na festa de casamento em Planada da Limeia, que é o capítulo 10. Agora, nós chegamos nesse capítulo, que é o Pai, e aqui acontece, então, a Câmara. O primeiro milagre, depois que Jesus foi batizado, aconteceu dentro de uma casa, na festa de casamento, e Jesus tinha sido combinado. Então, nós poderíamos dizer assim, mas, olha, é lá, talvez, foi até passo, porque, se Jesus estava lá, é qualquer amigo da família. Eles tinham passos, que afetam o caminho, e agora, a caminho da Galileia, que está na estrada, vem funcionário que ele não conhecia, embora para Deus nada é impossível, e Jesus é Deus. Mas, ele sonda o mais íntimo dos corações, conhece pertencamente a nossa vida, está pronto para socorrê-la, mas ele está ali, e nós chegamos até ele. Ele nos alcançou, e nesse alcance que ele fez, a cada um de nós, ele também, isso tudo que nós estamos, temos para dizer a ele. Apesar de ser sempre providente, quando nós pedimos, a verdade já realizou, quando nós pedimos, é, acima de tudo, pela graça, que nos envolve, uma certeza, não vamos ficar desesperados, porque eu pedi, porque sei que o Senhor está aqui, e é ele que vai nos conduzir. Sempre os pedidos, que nós fazemos, de homens e mulheres de fé, eles já estão realizados, porque a melhor que nós recebemos, o melhor que recebemos, é a presença dele, que nos sustenta, nos auxilia, ele está ali. Só que às vezes, nós desconfiamos um pouco disso, e até dizemos, não recebemos, olha, mas, por que você está em pé? Como é que você conseguiu superar, então, esses momentos, que eram tão arrosos, exigentes? Como é que você conseguiu? Como é que você estava, por que você ainda mantém-se assim? Porque é exatamente isso, que você necessitava, da presença, do auxílio dele, para saber administrar essas coisas todas, que sozinho, certamente, você não era capaz de fazer. Então, por isso mesmo, que vai institucionar, insiste com Jesus, e diz, olha, Senhor, eu peço o encarecidamente do Senhor, para o mais rápido possível, antes que meu filho morra. E Jesus diz, olha lá, olha lá, o teu filho, o teu filho está vivo. O que é mais importante com isso? Tanto na peste de Carvalho e Galiléia, quando a mãe do Senhor diz, faça que ele serve, escutem-lhe, porque é ele, escutem-lhe, escutem-lhe, faça que ele serve. Aqui também não é o contrário. O homem acreditou nas palavras de Jesus, que Jesus lhe tinha dito, e colocou-se a caminho de volta para a casa. Entrou duas promessas. O homem acreditou, e antes de chegar à casa, veio já a notícia, um dia após o outro, veio a notícia, o seu filho melhorou. Então, o que nos peço? Eu e a minha família vamos continuar caminhando com o Senhor. Meus caros, que seja essa o nosso convite de caminhar, caminhando, continuar caminhando com o Senhor dos passos, aos olhos da Santíssima Mãe, embora tenhamos sempre a provência a nos espreitar, mas ela está ali, bem atrás de nós, pronta para nos socorrer em tudo. Os passos dele, certamente, irão nos fortalecer o caminho da fé. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavrinha que nós falamos para os parecidos, já falamos da água, da luz, falamos das flores, é justamente essa décima terceira extensão, a décima segunda extensão, Jesus morre na cruz, daí temos essa aqui, a décima terceira, Jesus é descindo na cruz, nos braços da Santíssima Mãe, em todos esses momentos aí, lá no funeral, no relógio, às vezes nós nos perguntamos, ah, eu nem vou chegar até lá, porque o sofrimento é tão grande, eu não tenho palavras para dizer, não esqueça de uma coisa, não é palavras que aquelas pessoas precisam, elas precisam de pessoas iluminadas, para iluminá-las nesse caminho, elas estão acreditando, que o filho, o parente, o irmão, o pai, a mãe, irão fazer, elas precisam, e essas pessoas são os nossos, os batizados, aqueles que recebem a Eucaristia, porque, às vezes você pode dizer, ah, mas aquela família, ela não participava da igreja, ainda mais, eles precisam de pessoas da igreja, da igreja de Cristo, porque eles estão desboteados, eles estão, muitas vezes, desesperados, e eles não podem encontrar outras pessoas desesperadas, mas pessoas que, só que com a sua presença, já é suficiente, para acalmá-las, e eles dirão, não estando sósicos, então a presença de irmãos cristãos, pessoas que recebem a Eucaristia, que são batizadas, que são tementes a Deus, é de grande importância, para os enlutrados, para dizer a eles, creia, creia na palavra do Senhor, pois o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, não estão juntos, mas eles descansaram do Senhor, e alcançam a incrementar nele, porque assim é o que diz, que todos participassem da sua glória, por isso nos oferecem a misericórdia, quando nós vamos amarecendo tudo isso, cada funeral, cada glória, é assim de tudo, uma graça de Deus nos envolve, para solidificar, e nós não vamos feitos para a morte, mas para a vida, para a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor, o Senhor nos conceda, essa graça, e essa paz, nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e nos bendecidos. Amém.